As coisas estão mudando, os ventos são outros, eu falo pra você, mantenha a sua esperança. Só pra resumir o que eu vou fazer nesse vídeo, o Lula vai recuperar os direitos políticos dele, está pra acontecer, tem até data já, ele recuperando os direitos políticos, que eles podem ser não só candidato à presidência, mas ele já pode ser até candidato à prefeito de São Paulo, se ele quiser esse ano. E a Dilma pode até ganhar o Oscar. Então é muita coisa boa que tá vindo por aí, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Pra quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso, se for a sua primeira vez no canal, eu vou pedir pra você já se inscrever, deixa um like, ajuda a gente a crescer pra gente conseguir levar a informação pra cada vez mais pessoas. E se você ainda quiser contribuir com o canal, do lado do botão inscrever-se tem o botão que vão tornar-se membro, R$ 7,99 por mês, esse apoio de vocês é muito importante. Fechou? Olha, eu tô falando pra vocês, mantenham a esperança firme, mantenham a cabeça erguida, converse com as pessoas, as coisas estão mudando. Se chega uma pessoa negativa com aquele discurso assim, Ah, mas isso não adianta, isso não vai dar em nada, que não acontece nada com os poderosos. As coisas já mudaram, estão mudando, enquanto tem gente falando que não vai mudar. Tá? Não deixe isso abalar o seu otimismo. Porque olha só, o STF está em recesso. Então agora só tem plantão. Se tem alguma coisa que precisa ser decidida, o plantonista, que por enquanto é o Toffoli, depois vai ser o Fux, ele toma uma decisão que tem que tomar. Mas o colegiado todo, que toma as decisões grandes, isso volta só a partir de 25 de março. Quando o recesso acabar, quando o STF voltar, dia 25 de março, eles vão julgar o que já era pra ter julgado lá em novembro, mas acabou o ano, eles entraram em recesso e não terminaram o julgamento. O julgamento ficou interrompido. Que é o seguinte, já estava decidido que quando você tem uma delação aqui, alguém faz uma delação e a defesa tem que apresentar as palavras finais dela, as alegações finais, a defesa tem que falar por último. Você não pode, por exemplo, o delator está falando aqui, até hoje para entregar a delação, e a defesa entregar na mesma data. Porque como é que você vai se defender se você não sabe o que está a delação? Tem que ir à delação primeiro, a defesa tem que tomar ciência da delação e apresentar a defesa. Aí você vai para o julgamento. Isso é o que chama alegações finais. E a Lava Jato fazia como? Dava de propósito, olha como são as coisas, dava de propósito para o delator e para a defesa o mesmo prazo. Então a defesa tinha que se defender, tinha que apresentar as alegações finais, sem saber o que estava na delação. Isso assim, isso não acontece em nenhum país democrático do mundo. Porque em nenhum país isso pode acontecer. Você tem que deixar a pessoa se defender. Amplo direito de defesa. E o STF já tinha decidido que isso tem que acabar, isso não pode acontecer. No caso do sítio de Atibaia, isso aconteceu. O Lula teve o mesmo prazo para apresentar as alegações finais que a delação. Então esse caso precisa ser anulado. Nisso nós concordamos, né? Só que, enquanto eles estavam decidindo isso, eles chegaram numa conclusão. Será que nós precisamos anular todos os casos? Ou será que tem alguns que não precisa ter o trabalho de refazer tudo? Então, por exemplo, Alexandre de Moraes falou assim, olha, se o réu não tiver nenhuma novidade na delação, ele não foi prejudicado. A delação chegou, mas não teve nada novo. Não precisa refazer esse processo todo. Já o Toffoli falou assim, olha, se ele não reclamou, se ele não perguntou, se ele não pediu mais prazo, ele não se sentiu prejudicado. Então não precisa voltar a esse processo. Seja um caso, seja o outro, já se sabe que no caso do Lula, ele pediu mais prazo, não foi concedido e a delação trouxe elementos novos. Então, qualquer que seja o critério adotado, esse julgamento vai ser anulado, volta tudo para antes da alegação final, quer dizer, antes da primeira condenação. E o Lula, então, não teria a condenação pelo caso do sítio de Atibaia. Certo? Isso é uma coisa. O caso do Triplex do Guarujá tem a suspeição do Sérgio Moro, que é o próximo item a ser julgado. Quando tiver a suspeição do Sérgio Moro julgada, que hoje em dia eu acho que ninguém mais tem dúvida sobre a parcialidade, não imparcialidade, sobre a parcialidade do Sérgio Moro, ele vai ter todos os processos do Lula em que ele é atuado, ele vai ser considerado parcial, ele vai ser considerado suspeito. E aí ele vai ter que ser retirado do processo, o Sérgio Moro, e o processo tem que ser julgado de novo. Essas duas coisas acontecendo, o Lula deixa de ter condenações na justiça. Ele volta a ser ficha limpa. Aí ele recupera os direitos políticos dele, porque a gente tem a lei da ficha suja. Se você tiver uma condenação em segunda instância, você não pode mais ser preso. Mas sua ficha é considerada suja para disputar a eleição. O Lula, anulando essas duas decisões, ele fica com a ficha limpa. Eu tenho um vídeo aqui de alguns meses atrás em que eu falava, o Lula estando com a ficha limpa, ele já precisaria ser candidato a prefeito de São Paulo em 2020. Porque a eleição está sendo disputada, e se ele ficar parado, algum candidato do Dória pode ganhar aqui em São Paulo, algum candidato do Bolsonaro pode ganhar aqui em São Paulo, algum extrema-direita pode pegar a capital mais importante do país, quando chega 2022, a direita já tomou as principais capitais, e aí fica difícil a corrida eleitoral. Você entendeu? Pensando em 2022, seria importante o Lula já pegar a prefeitura de São Paulo e já marcar a presença. Porque se não for ele, vai ser quem? Você entendeu? Vai ser o Haddad? O Haddad já disse que não quer. Vai ser a Marta Suplicy? O Lula gosta dela, mas o próprio PT não quer. Vai ser quem? Vai ter que inventar um outro candidato para disputar uma eleição que não vai ser fácil. O ódio antipetista vai ser muito grande. Mas o Lula é tão grande que ele extrapola até o ódio antipetista, porque as pessoas sabem que ele dá resultado. Colocando ele lá, sabem que ele vai arrumar o emprego, que ele vai arrumar a situação das pessoas. Então o Lula teria a chance de ganhar. Eu não sei se ele quer. Essa é outra questão. Acho até que provavelmente ele não queira, mas ele pode até ser candidato em 2020 para a Prefeitura de São Paulo, assim que der. Dia 25 de março é a volta do recesso. Já vão anular o caso do sítio de Atibaia, que ele foi condenado na primeira e na segunda instância. Vai cancelar, é ser praticamente certo. Depois vem a suspeição do Sérgio Moro, que anula a condenação do sítio de Atibaia. E aí o Lula está ficha limpa. Ele já pode ser candidato. Eu defenderia a candidatura do Lula já para prefeito de São Paulo. Ah, mas eu não quero o Lula candidato a prefeito. Eu quero o Lula candidato a presidente. Sempre tem gente que comenta isso aqui. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele se candidata agora a prefeito, fica dois anos na Prefeitura de São Paulo, em 2022 ele se candidata a presidente. Tudo sem problema nenhum. Dá para fazer as duas coisas. O importante é não entregar a capital de São Paulo, de mão beijada, a cidade mais rica do país, a empresa mais populosa, de mão beijada para a direita, com o candidato lá que pode governar, não o que é melhor para a cidade, mas para fazer propaganda, por exemplo, do João Dória, e depois a disputa presidencial ficar muito pior. Mas vamos ver. Isso aí é direito dele, né? O detalhe que eu quero deixar para vocês é, até agora, o PT não definiu o candidato. Será que está esperando para ver o Lula? O PT ainda não definiu o candidato. Além disso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Olha como as coisas estão mudando. Vocês lembram que tinha um especial lá do Netflix, que chamava assim O Mecanismo? Que era do José Padilha? Aquilo foi assim, no auge de impeachment, prisão do Lula, eleição, não sei o quê, soltaram aquilo lá, que foi um bando de mentirada. Para vocês terem uma ideia, eles falavam assim, do governo do PT, dos bastidores da Operação Lava Jato, mas até frase que não é do Lula, colocaram na boca do Lula. Sabe? É impressionante o que eles fizeram assim. Eles colocaram até frases na boca do Lula, que nem foi o Lula que falou, foram outras pessoas que falaram. Foi uma série mentirosa mesmo do José Padilha. Depois que o Bolsonaro se elegeu, José Padilha vem de donzela arrependida, e fala que foi um erro, que ele faria diferente, que ele não queria ter apoiado esse governo. pediu para fazer uma entrevista com o Lula, o Lula disse não. Para o José Padilha, não. No que ele está coberto de razão, porque já tinha pego palavras que não eram do Lula e colocado na boca do Lula. Como o Lula ia dar uma entrevista para ele dentro da prisão e confiar no que ele vai fazer dali depois? Eu também não confiaria, é um cara que já se mostrou que não ser digno de confiança. Lula não deu essa entrevista para ele, botou o Oclim e falou, José Padilha, não. Para você eu não dou entrevista. Deu entrevista para muita gente, para o José Padilha não deu. Agora, veio um contradocumentário. Para combater o mecanismo, veio Democracia em Vertigem, que mostra os bastidores do golpe. Aí é o outro lado. Não mostra os bastidores de Lava Jato, de Combate à Corrupção, dessas palhaçadas do Sérgio Moro. Mostra os bastidores do golpe. E Democracia em Vertigem é o candidato brasileiro ao Oscar deste ano. Gente, o Brasil nunca ganhou o Oscar. Imagina ganhar o Oscar com um especial falando que a Dilma foi tirada do governo por um golpe. Vocês lembram que eu falava que o Brasil nunca tinha ganho um Prêmio Nobel da Paz? O primeiro poderia ser o Lula? Pode ser ainda. Pode ser o ano que vem. Pode ser o outro. Mas só dele estar disputando o que aquilo movimentou. O Lula preso e o nome dele voltando à tona. Aquilo já foi importantíssimo para ele. Ele já estava sendo reconhecido pelo mundo como uma pessoa extremamente irrelevante. E agora o mundo inteiro vai ver o que foi o golpe do Brasil. Porque todo o mundo vai assistir os filmes que são indicados ao Oscar. Os críticos vão assistir. Isso vai passar em salas internacionais. Esse filme vai ganhar muito destaque. Então a Dilma aqui não tem um único processo contra ela. A Dilma não é ré de nada. Sempre vem gente aqui me xingar para falar É, você acha que a Dilma é santa? Você acha que a Dilma não roubou? Não tem um único processo contra ela. Ela não apareceu na delação de ninguém. Ela não apareceu em grampo de ninguém. Não acharam conta dela no exterior. Tiveram que inventar uma pedalada fiscal para tirar ela de lá. Porque não acharam crime. Não tem nenhum crime contra ela. E ela aceitou. Saiu da presidência sem resistir. Que é uma coisa que, por exemplo, não sei se o Bolsonaro faria. Mas ela fez. Aceitou. Saiu. E agora ela pode ganhar o Oscar. É lógico que a gente preferia que ela não ganhasse Oscar. Que não existisse filme. Que ela não tivesse saído de lá. Que nada disso tivesse acontecido. Mas a verdade sempre vem à tona. E vocês vão ver com que vai ser lindo. Se de repente vão ter que no mínimo comentar. O filme brasileiro que está disputando. Eles sempre torcem para o filme brasileiro. Eles sempre querem ver se um filme brasileiro vai ganhar. E se o filme brasileiro que ganhar o primeiro Oscar da história do Brasil for o filme da Dilma? Vocês já pensaram que situação? O Brasil nunca ganhou o Oscar. O Oscar Argentina já ganhou. Irã já ganhou. Tanto país aí já ganhou. O Brasil nunca passou nem perto. Imagina se o primeiro vem da história do golpe contra a Dilma. Com todas as letras. Golpe. Golpe. E isso está para acontecer. É logo agora. Então, mantenham a esperança acesa. O Lula, eu dizia, o Lula vai ser solto. O Lula vai ser solto. E as pessoas, não, você só fala. Mas isso não vai acontecer nunca. O Lula está solto. Parece até que nunca esteve preso. Há tanto tempo que ele já está solto. Desde novembro que ele está solto. Eu estou falando. Os processos vão ser anulados. Vão ser anulados. E o Lula precisa ser candidato a prefeito de São Paulo. Não sei se será. Mas o PT ainda não definiu o candidato. E o Lula vai recuperar os direitos políticos em março. Dia 25 de março é a data. E aí depois, nós vamos poder, se você gosta de filme, se você é cinéfilo, se você gosta de cinema, você pode sentar com o seu baldinho de pipoca e assistir a entrega do Oscar. De repente, o Brasil pode ganhar o primeiro Oscar da sua história com o filme da Dilma. Mas aí você vai ter que convidar. Promete pra mim que você convida aquele seu amigo Bolsominio e fala, eu pago o cinema pra você. Vamos lá assistir. Vamos assistir. Tem no Netflix. Você pode assistir quando você quiser. Democracia em Vertigem. É o candidato oficial brasileiro ao Oscar. Ele é o único candidato. Se ganha, se ganha, pode ser que não ganhe. Mas só a repercussão, o Lula preso, só a repercussão dele ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Que não é que o Lula não ganhou. Nenhum brasileiro nunca ganhou o Nobel de nada. Nenhum brasileiro nunca ganhou o Nobel de nada. Ele não ganhou, mas só a repercussão foi muito grande. O Brasil nunca ganhou o Oscar de nada. Só de ver aparecer lá, Democracia em Vertigem, a história do golpe, vai ser lindo. Posso contar com vocês? Otimismo, não perca a esperança. As coisas estão mudando. Fechou? Um grande abraço pra vocês e eu já fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho